Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Daz, do canal Combinado Espetos e hoje eu vou mostrar pra vocês como nós fazemos o nosso espeto gourmet. Eu já deixei os ingredientes aqui separados, tá? O que eu uso é uma relma, duas colheres de manteiga, um copo de requeijão cremoso e também um pouco desse requeijão aqui. E aqui tem aproximadamente 300 gramas de mussarela. Pessoal, agora eu vou ralar a mussarela pra gente colocar no recheio. Hoje eu vou fazer aqui pra vocês 10 pães. Esses são os pães. É um pão grande, ele tem aproximadamente 25 centímetros. Então pessoal, agora eu vou colocar todos os ingredientes aqui dentro da bacia. Eu vou fazer uma quantidade que dá para os 10 pães, mas aí você muda a quantidade aí dependendo do tanto de pão que você for fazer. Aí aqui eu vou pôr um copo de requeijão e duas colheres de manteiga. Manteiga com sal. Eu vou só misturar todos os ingredientes. Eu gosto de usar isso aqui pra misturar o fuê, mas se você não tiver pode ser uma colher, uma espátula, o que você tiver aí. E vou colocar também um pouco desse requeijão de bisnaga. E agora eu coloco metade dessa mussarela, aqui. Tá pronto o nosso destino. Então agora, pessoal, a gente vai pôr esse recheio no pão, tá? É bem simples, é só abrir mesmo o pão aqui. Pessoal, nós escolhemos o tamanho dele, tá? Nós pedimos pra fazer ele com 25 centímetros, mais ou menos, porque vai um espeto bovino aqui. O espeto tem 30 centímetros, então fica do tamanho bom. Aí a gente vai só abrir ele assim. E vamos pegar esse recheio. Repetir o processo aqui do outro lado. Depois de colocado o recheio, eu pego mais um pouco de mussarela e vamos colocar aqui dentro. E fica assim. E agora, eu vou repetir esse mesmo processo em todos os pãs. Pessoal, outra dica aqui. Esse requeijão, daquelas bisnagona grande, compensa muito comprar desse modelo aqui, desse maior aqui, porque ele sai mais em conta. Aqui na nossa cidade, nós vamos estar pagando quanto? Em média, uns 20 reais. Isso, uns 20 reais. Enquanto daquele pequenininho lá de copinho, ele sai o dobro mais caro. Então, pra vocês terem um lucro melhor aí no espeto gourmet, é bem mais em conta. É porque o copo, ele vem 200 gramas, né? É, 200 gramas. E aqui vem 1,8 kg. Isso, então, outra dica aí de ouro. E se já tá valendo seu like, já deixa ele aí. Já comente aqui embaixo qual que é o próximo vídeo que vocês vão querer aí estar assistindo. Pra vocês terem ideia aí, e o nosso canal continuar crescendo. Então, esse pão aqui, ele é melhor de assar na grelha lá. Ele dura mais ou menos aí uns 5 a 10 minutos numa grelha alta, só pegando a temperatura do fogo. Ele fica aquela crocância, bem mais prática do que a massa de pão francês. Ele não fica muito tempo na grelha, porque é só pra derreter o queijo por dentro dele. Então, ele não precisa ficar muito tempo na churrasqueira. Esse pão, ele é um pão caseirinho, chamado aqui na cidade de caseirinho. Por que ele é caseirinho? Ele não é que nem aquele pão francês que vocês são acostumados aí a comprar na padaria. Ele é uma massa mais resistente um pouco, não é aquela massa bem sequinha, que nem o de francês. Então, aqui na cidade, nós conseguimos conversar com um padeiro. Ele já fabrica desse pãozinho menor, tipo, do tamanho de um pão francês. Nós pedimos pra ele fabricar um pão caseirinho, só que um pouco maior. Um pão com 25 a 24 centímetros, esse pão. Então, pra vocês terem aí a facilidade de mandar o seu padeiro aí fabricar esse pão, você tá mostrando esse vídeo pra ele? Talvez ele tenha uma ideia aí como que fica, o tamanho certo, qual é a tipo da massa. Porque o padeiro, quando ele é um padeiro profissional, só dele ver a massa, ele já vai tá sabendo aí que é uma massa tipo aquelas massas caseiras. Pão caseiro mesmo. Isso. Pessoal, esse pão a gente compra por quilo. E ele é 18,90 quilo? Isso, 18,90. É, então, nós fizemos uma média aqui, mais ou menos. E esse pão já recheado, desse jeito aqui, pra nós, ele sai em torno de 5,50 a 6 reais. Sem o espeto bovino. É, agora, a gente vai colocar tudo nesse tapo air, e aí eu vou deixar no freezer, até a hora de a gente ir lá pro espelho. E aí, chegando lá, eu vou mostrar pra vocês, como é que é. Então, nós já estamos aqui, no nosso local de espetinho, e saiu um pedido agora, foi pedido um gourmet. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, como é que é. Ó, a forma de açaí, sempre na grelha de cima. Não coloque muito na grelha de baixo, porque senão ele tosta. Então, tem que deixar ele aqui em cima, só pra pegar a caloria, pra derreter o queijo que vai aqui dentro. Certo? Vamos deixar ele aqui um pouquinho, quando ele estiver dourando, nós vira ele. Já terminei aqui, vou colocar ele embaixo, só pra dar uma tostadinha melhor. Agora, vamos montar ele, tá? Vou dar o espeto bovino aqui. Vamos lá montar. Vamos lá. Prontinho. Outro gourmet, pessoal. Sucesso de vendas. Olha isso! Olha isso! Colocê, Colocê, Colocê e O que é isso? Pessoal, esse aqui é o último gourmet que nós acabamos de vender ele. Entre aqueles 10 que nós fabricou, só ficou esse. E a menina acabou de fazer o pedido dele. Então eu vou estar montando aqui, a Daz vai estar embalando. Mostrando para vocês como que embala para a viagem, tá? Ó, a crocância e o recheio que esse gourmet tem. Pra montar ele, ó, facinho. Ó a suculência da carne. Ó. Meu Deus, que delícia. Então vamos lá. Montou aqui, ó. Dá uma apertadinha. Cara, olha só. Isso fica bom demais. Vamos lá. Agora a Daz vai montar aqui, eu vou colocar aqui atrás. Ela tá montando para a viagem. Esse espeto gourmet vende bastante dele. O povo gosta demais. Porque ele é tipo um lanche. Então, é a preferência aqui. É esse espeto gourmet. Ele vai embaladinho assim no papel alumínio. Conserva quentinho. Acabou? Acabou? Então, encerrou aqui, pessoal. Os gourmet que nós tínhamos. Só ficou um pão de alho. Pessoal, não consegui filmar para vocês todas as vendas dos gourmet. Mas como o Jean falou, né? A gente já vendeu os 10 gourmet que a gente tinha trazido para cá. O Jean tá ali ainda. Ainda tem cliente lá naquelas mesas. E aqui, ó, as mesas estão tudo assim. Porque hoje deu bastante movimento, graças a Deus. E a minha mãe não pôde vir ajudar a nós. Hoje, para quem assistiu aí os outros vídeos, sabe que a minha mãe também ajuda a gente aqui. Mas eu vou mostrar para vocês assim, ó. Bem real. Agora eu vou organizar tudinho as mesas aqui. Pessoal, a intenção desse vídeo era somente mostrar para vocês a receita do gourmet, né? Como nós fazemos o nosso peto gourmet aqui. Mas a gente recebe bastante comentário lá nos nossos vídeos. Para mostrar mais o nosso dia a dia, a nossa realidade. E muita gente mandando mensagem também lá no Instagram. E aí é por isso que nós decidimos mostrar aqui na realidade para vocês. Como é que foi um pouquinho do nosso dia. E é isso aí. Hoje estamos encerrando o trabalho, mais uma noite de venda. Todos os nossos conteúdos que nós for postar aqui. Vai terminar com um pouquinho do nosso dia a dia. Então, o próximo vídeo, se for de algum outro espeto. Todos os nossos conteúdos vão terminar aqui. Eu acho que fica mais legal vocês verem um pouco do nosso dia a dia aí. Não se esqueça de dar aquele like, curtir, compartilhar. E acionar o sininho aí de notificações. Notificação. Para quando lançar um novo vídeo, vocês estão aí notificados para vocês assistirem. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.